120 cavalos nas mãos do piloto da Nome E olha só, pra você que é apaixonado pelo mundo das meus rodas, ouça o rosto da máquina Tá agudo só dessas 600 RR E quem tá gostando, aplaude e faça aí o piloto da Nome Fazendo oito pilotos da Nome Conduzindo a máquina 120 cavalos 175 milhos da Nome Uma habilidade de controle piloto da Nome conduzindo a máquina Novamente fazendo oito pilotos da Nome É amigo do sombretinho, tá? É Em geral, pra ficar bonitos, agora aplaudindo forte aí o piloto da Nome Conduzindo o controle em torno da verdade e qualidade de Honda no crescimento de Aliança Mortos Atleta Mortos, que convém Honda, você vem com o piloto da Nome O piloto da Nome, o piloto da Nome, o piloto da Nome, a CD300 É o que você também vai encontrar com a proporção incrível, tá certo? E a proporção, é a proporção onde você tem toda a tranquilidade Por isso, passe na Aliança Mortos, o piloto da Nome Com certeza a Atlântica tem toda a tranquilidade pra você fazer o seu piloto da Nome Ou o piloto da Nome, o piloto da Nome Será que dá? O piloto da Nome, o piloto da Nome Tá muito fechado isso aqui Eu acho que você não passa não, o piloto da Nome, não passa Tá muito fechado Vai ter que abrir mais um ponto Abra, irmão Não? Então aí tem que ser esse mesmo Conduzindo a máquina, olha a CR, é a quadra de A2C com Honda E o piloto da Nome é um desafio Passar acelerando e empinado a mata E você lá vai ter que fazer barulho Porque tem que ficar melhor do seu tamanho E você vem com a estrela do piloto da Nome E o 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 piloto da Nome Mais uma vez com o seu piloto da Nome E quem tá gostando é sem o piloto da Nome E o piloto da Nome E o piloto da Nome